Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é sempre bom estar aqui com vocês. Hoje vamos falar do Lula ameaça os militares e manda recado. Bom, entre essa briga de Lula com os militares, revanche de Lula, ameaça de militares, ameaça de Lula, nessa briga entre os dois, eu quero e torço pela briga. Eu quero que eles briguem cada vez mais, eu quero preparar a minha pipoca e vê-los brigando. Então sempre que tiver uma notícia dos militares mandando recado para o Lula e Lula mandando recado para os militares, eu vou sentar e comer pipoca e mostrar para vocês o que está acontecendo. Também vamos falar sobre o caso do Marcos Duval, que tem complicado um pouco a vida do presidente Bolsonaro. Eu sei que muitos de vocês me criticavam quando eu dizia que o Marcos Duval estava fazendo algumas coisas ali que iriam prejudicar o presidente Bolsonaro. Talvez agora você entenda. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito no canal ainda, dê uma força para a gente aí, vamos inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, grupo dos seus amigos, joga lá no Telegram. Você que está no nosso Facebook, já estamos chegando a 300 mil, muito obrigado por sempre estar assistindo nossos vídeos no Facebook, joga aí naqueles grupos gigantes de Facebooks e vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá, vamos direto ao assunto sem muito lero-lero nesse sabadão. Vamos lá diretamente, vamos ver essa matéria aqui que a gente vai falar um pouco dessa briga entre Lula e os militares. Lula ameaça militares e manda recado sobre eleições. Presidente não quer saber de militar disputando eleições. Eu não sei se você está reparando isso, não sei se você concorda ou vai discordar comigo. Mas eu tenho visto o Lula como que tomando revanche. Quer dizer, o Lula agora quer que os militares não possam mais se candidatarem. O Lula quer tirar a pensão dos filhos dos militares. O Lula, ele quer agora, já falou, fechou as escolas militares. Ou seja, parece-me que o Lula está encarando essa briga com os militares. E está tentando fazer de tudo para prejudicar os militares no Brasil. O Lula, ele disse que na cabeça dele ele queria criar uma força militar, né? Tipo aquelas que tem na Venezuela um grupo bem pegado a ele para dar porrada em pessoas que fizerem manifestação e etc e tal. Não sei se essa é a intenção do Lula, mas é mais ou menos isso que o Ortega tem e que o Maduro tem. É um exército, né, que é juntinho a ele, que simplesmente segue as suas ordens. Então isso é complicado. Então nós temos visto o exército mandando um recado a Lula e o Lula mandando um recado de volta ao exército. Então a gente vê uma briga. Hoje mesmo pela manhã eu fiz um vídeo, não sei se você assistiu. Tem um general Melanci aí, o presidente do STM, uma coisa assim, o Superior Tribunal Militar. O cara um puxa-saco do Lula assim de terceira categoria, né? O cara apaixonado pelo Lula e ele está ali, aceitou com tudo que todos os militares deveriam ser julgados como civis. O cara fez uma palha, uma coisa ridícula, mas, cara, botou os militares na vergonha. Tudo parece ser uma tramóia do Lula, né? Porque eu sempre falei pra você, eu estava conversando com as pessoas no meu vídeo mais cedo, que a única coisa, a única coisa que falta para que o Lula faça do Brasil um comunismo é ele dominar, ou seja, infiltrar e dominar as forças armadas. Talvez ele já tenha alguns infiltrados, mas ainda não as dominou. Você pode ver que essa briga nos deixa com a certeza de que Lula não tem ainda o domínio das forças armadas. Lula não tem as forças armadas no seu bolso. Por isso que eles ficam brigando com outros. E eu não acho, por exemplo, o vídeo que a gente fez hoje de manhã, de acordo com o jornalista de esquerda, e o presidente do STM, que é apaixonado pelo Lula, ele disse que 80% do exército, das forças armadas, eles preferem o Bolsonaro do que o Lula. E por quê? Porque aí ele diz que é por causa do fantasma do comunismo. Fantasma do comunismo. Então ele mostra para a gente, sem querer, que os militares são contra o comunismo. Entendeu? Ele fala assim, olha, os militares não gostam do Lula porque os militares pensam que o Lula é comunista. É o fantasma do comunismo que deixam eles com medo. Então ele falando esse bando de asneira, porque o comunismo não é um fantasma, o comunismo é algo muito real, que todos nós sabemos que o Lula acabou dizendo que ele tem orgulho de ser chamado comunista. Então isso aí nos mostra claramente que as forças armadas estão contra o comunismo. O que a gente sempre vem falando, que as forças armadas estão ali na direita limpinha, esquerda limpinha, as forças armadas estão no establishment. O establishment é outra palavra para o globalismo. Então aí estão as forças armadas. Então a gente tem que entender isso. Então o Lula ataca cada vez mais. Vá no comentário e diz para mim, você tem visto esses ataques do Lula às forças armadas? E você tem visto os ataques das forças armadas a Lula? Ou seja, que essa briga tem que continuar. Se você tem visto isso, reparado isso, vá no comentário e coloca para mim. Eu sei que tem muitas pessoas que entram aqui no comentário, já tem gente aqui dizendo, ah, mas as forças armadas não servem para nada, as forças armadas são melancias. Eu tento com muita paciência falar o máximo possível sobre isso. Porque isso aqui vai ser o nosso checkmate. O Brasil tem tudo para bombar, o Brasil tem tudo para prosperar, o Brasil tem tudo para se tornar um país de direita, um país conservador. A única arma que a esquerda tem é desanimar eu e você. Porque sempre quando a gente está fazendo um vídeo, fazendo uma live, a pessoa vai lá e fala, ah, isso não vai dar em nada. É muito desanimador. Porque essas pessoas que não entendem de nada, eles simplesmente, não sei se são infiltrados, ou se realmente é uma ignorância política, onde eles não entendem de nada, nada. Tudo que é feito para melhorar o Brasil, o cara joga um balde de água fria, dizendo que ele, ah, não, vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Ah, não, não vai dar em nada. Vai levar uma mensagem para a ONU, ah, não vai dar em nada. A gente vai tentar abrir impeachment do Lula, ah, não vai dar em nada. Ah, a gente vai... Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Tudo para ele, não vai dar em nada. Poxa, vamos parar com isso, né? Vamos botar o pé no chão, entender que você está só atrapalhando. A gente tem que ter foco para a gente vencer. Nós temos três anos e meio para salvar o Brasil. Nós não temos muito tempo. Se nós não... Eleições que vêm agora em 2024, temos que ganhar as eleições municipais. E depois vêm com força para mudar os 54 cargos de senadores e mudar ali os 503 deputados que virão. Nós precisamos trabalhar nesse foco. Então vamos ver aqui o ataque do Lula às Forças Armadas. Mais uma revanche do Lula. O Lula revanchista. Vamos lá. O presidente Luiz Ilácio Lula da Silva, o perdido da Silva, fez uma declaração dando a entender que militar em política, declaração dando a entender que militar em política e ameaçou quem entrar em filiação partidária. Afirmou. A afirmação foi feita durante um evento realizado nessa sexta-feira no Palácio do Planalto. Então o Lula ameaçou para que os militares não entrem na política e disse que não pode também se afiliar em questões partidárias. Ou seja, ele não quer militares na política e não quer militares afiliados a partidos políticos. Então ele deixa isso claro para as Forças Armadas. O Lula também disse, já cancelou os colégios militares e disse, se você for o governador do Estado e quiser o colégio, o problema é seu. Mas eu, Lula, eu, o governo, não queremos mais as escolas para as crianças. Basicamente isso. Você lembra quando supostamente o Bolsonaro tinha tirado dinheiro das universidades, que foi um escândalo no Brasil inteiro? E agora que Lula tenta fechar escolas? Quantas crianças vão ficar sem escolas? Eles não se importam com isso, nunca se importaram. Já falei para você que isso é tudo narrativa. Eles não se importam se criança está na escola ou não. O que eles se importam é quem é que faz o quê essa importação deles, na cabeça deles. Em frente de uma plateia composta por policiais penais, civis, militares e bombeiros, Lula enfatizou que é fundamental que esses servidores públicos não se afiliem a partidos políticos e atuem em prol de todos os ocuparem a posição de presidente da República. É preciso que compreendamos que nenhum servidor público deve favores a presidentes ou governadores. vocês devem trabalhar para todas as pessoas que ocuparem o cargo de presidente ou governador, pois não devem ter filiação partidária, afirmou Lula. Na verdade, o jumento do Lula não sabe o que fala, o militar, ele tem que servir o povo, servir a população brasileira. Não é servir esse bando de vagabundos que se tornam presidentes e fazem, e dão ordens inconstitucionais. Não é isso que os militares têm que fazer. Nenhum servidor público deve favores a presidentes ou governadores. Vocês têm que trabalhar para todas as pessoas que ocuparem o cargo. Não. Vocês têm que trabalhar para o povo. O povo do Brasil. O povo paga o seu salário. O povo faz isso. O presidente ainda ressaltou que, embora profissionais de segurança tenham o direito de exercer o seu voto, a escolha, seus representantes, eles não devem atuar em benefício de um ou outro grupo político. Uma vez que são parte da carreira de Estado e devem agir com imparcialidade. Queria eu que isso fosse verdade no nosso Brasil, onde os juízes agissem com imparcialidade. Você vê, por exemplo, o caso do Alexandre de Moraes. Nós temos Alexandre de Moraes que acusa essa família, essas pessoas de terem agredido. e até acusa de uma agressão física. Pessoal, nós não temos acesso às câmaras. Não sabemos exatamente o que aconteceu. O que nós temos agora é a palavra do Alexandre contra a palavra do senhor Montove. Eu acho que o nome dele é esse. Um ponto aqui é o seguinte. O Alexandre de Moraes, depois de uma pessoa que ter te xingado, e você sabe que eu discordo com esse pensamento de xingar as pessoas, eu acho que isso aí é um absurdo, mas cada um faz o que quiser da vida. O que acontece? Essas pessoas que o xingaram e cometeram um erro xingando e cometeram talvez algum tipo de crime xingando, não dá o direito ao Alexandre de Moraes de usar a força policial ou até mesmo o STF para fazer uma busca e apreensão. Se nós temos um crime hoje das pessoas que xingaram o Alexandre de Moraes, nós temos um crime ainda muito maior que é o Alexandre de Moraes usando do seu poder. ou seja, isso é abuso de poder. Então nós temos aqui o abuso de poder, porque o Alexandre não pode usar o sistema para ir contra o cidadão. Então nós temos dois grandes problemas aqui, e digo mais, o maior crime não é o cara que xingou Alexandre de Moraes. Se o crime foi xingamentos, como acontece o bate-boca, e o crime do Alexandre de Moraes é usar a força pública, o seu establishment, para fazer busca e apreensão em casa de pessoas que simplesmente xingaram o outro, então realmente é muito preocupante o abuso de poder que nós estamos vendo agora pelo Alexandre de Moraes. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui, é um vídeo que eu estava vendo aqui, porque essa repórter ela fala mais ou menos isso, vou ver se eu consigo colocar aqui para você assistir rapidinho, porque é interessante a gente ver o que outras pessoas também falam sobre isso, concordam com isso e falam sobre essa situação aqui. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo. Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí, vamos lá. Aqui já encontrei, vamos ver se eu consigo botar esse vídeo aqui. Olha só, vamos lá. Não se pode tolerar agressões de nenhum tipo contra ninguém. Se o relato do ministro Alexandre de Moraes ficar comprovado, os suspeitos têm que responder por esse ataque. A lei é feita para que o respeito seja a regra e os agressores... Então está aqui. Então, se for comprovado que essas pessoas realmente atacaram o Alexandre de Moraes, eles têm que pagar pelo crime cometido. Qual é o crime? Aí a gente vai decidir. Injúria? Qual é o crime? E vai acontecer isso. Mas olha só o que ela fala agora. Sejam punidos. Mas cabe uma pergunta. Qual o tamanho do crime? Qual o tamanho do crime? Tudo indica que foi um bate-boca seguido de um empurrão. E no calor ali do momento, o ministro pode ter sido xingado, ofendido, o filho dele também pode ter sido xingado. Isso é o que os juristas... Você concorda que de repente... Eu estou vendo mais ou menos isso aí foi mais ou menos o que aconteceu. Começou a xingar um ou outro e teve um empurrão para ali e um empurrão para cá. Ok, isso aí é crime? É crime. Mas qual a punição de um crime desse? É um tapa na mão, né? É o quê? Não é nada. Isso não dá nada. Isso não dá nada no Brasil. A gente está vendo aí traficante sendo solto por... Cara, fazer a maior cagada do mundo e é solto. Então imagina uma pessoa que xingou a outra. Não dá nada. Mas olha aqui o que ela fala aqui. De crime de menor expressão, de pequeno potencial ofensivo. E por isso, a operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa dos suspeitos com autorização do Supremo é um excesso. Um bate-boca não pode ser usado como pretexto para promover uma devassa na vida de ninguém. Mesmo que o bate-boca envolva um ministro do STF. O Alexandre de Moraes pode ser a vítima dessa história? Sim. Mas autoridades não podem abusar do cargo que ocupam porque abuso de poder também é crime. Não se faz justiça com perseguição e as provas têm que ser obtidas dentro da lei, não à margem da lei. Uau! Uau! Sensacional! O Alexandre de Moraes pode estar cometendo um crime maior do que os seus agressores porque eles podem estar cometendo abuso de autoridade, está usando o sistema em seu favor e está buscando provas sem que possa fazer isso. Ou seja, está à margem da lei para tentar encontrar provas para criminalizar alguém que agora ele tem raiva por tê-lo xingado. É muito complicado. mas isso aqui se nós vivêssemos um país sério também seria suficiente para abrir uma investigação para talvez o impeachment do Alexandre de Moraes porque tudo indica que o Alexandre de Moraes está abusando do poder que é dado a ele. Você não pode fazer busca e apreensão na casa de uma pessoa que simplesmente te xingou. Imagina se essa moda pega. Alguém te xinga, você vai à polícia e fazem busca e apreensão na casa do cara que simplesmente te xingou. E aí dizem de passagem que existem versões dizendo que ele, o filho do Alexandre de Moraes também xingou a outra pessoa. Ninguém sabe ao certo como a jornalista falou. Talvez o Alexandre de Moraes seja a vítima. E essa é bem plausível que ele seja a vítima. Só que uma vez sendo vítima se você pega a justiça em suas próprias mãos você talvez cometa um crime maior do que o agressor. Então a gente tem que botar isso aqui nesse contexto. E vamos agora para a gente terminar. Quem é que está ainda assistindo o nosso vídeo aí? São agora 17 minutos. High five aí. Bota um high five aí no chat. Todo mundo que ainda está assistindo esse vídeo. High five. Galera, hoje de manhã acordei cedo. Continuo com a minha dieta. Está muito bem. Estou me sentindo super top. Fazendo o meu exercício. Já perdi mais ou menos uns sete quilos. Ó, sete quilos só fazendo dieta fazendo exercício me alimentando bem sem estresse só na boa. Tomara que você comece a fazer essas coisas também melhorando a sua vida, né? Porque o Brasil precisa de você forte. Vamos ver essa matéria aqui que é uma matéria interessante do Marcos Duval sobre o Marcos Duval. Olha só o que eles dizem. Vamos olhar aqui o Jornal da Esquerda. Pessoal, você viu o vídeo que eu peguei o Jornal do Metrópolis e ele fala da fala fascista do Lula. Interessantíssimo. Eu botei lá no nosso grupo de WhatsApp para você ler. Melhor matéria que eu já vi no Jornal de Esquerda. Vamos lá. Vamos lá sem muito lero-lero para a gente terminar agora em mais ou menos sete minutos. Trama contra Moraes. Conheça as versões e contradições de Bolsonaro, Silveira e Duval. A Polícia Federal ouviu durante a semana os três atores políticos envolvidos em suposto golpe de Estado. Ai, Marcos Duval, Marcos Duval. E tem gente que saiu do meu canal. Quando você se sentir bem estúpido, bem assim, insignificante, cara, lembre-se que teve pessoas que saíram do meu canal porque eu disse para eles que o Marcos Duval não é confiável. Os três atores políticos envolvidos em a suposta trama contra o ministro do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um plano de golpe de Estado prestaram o depoimento a investigadores da Polícia Federal nos últimos dias. Marcos Duval do Podemos, Daniel Silveira do PTB e Jair Bolsonaro do PL. Expuseram suas versões acerca da reunião ocorrida no 8 de dezembro de 2022 no Palácio da Vorada. O detalhamento dos fatos, porém, muda de acordo com a pessoa que os narrou. Nem o próprio relator das suspeitas conseguiu manter sua afirmação, o Marcos Duval. Marcos Duval já tinha ido e vindo em duas informações. Ao apresentar pelo menos quatro versões diferentes, diante das versões de relato, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para apurar a situação. Inicialmente, o senador Marcos Duval afirmou que teria se reunido com Silveira e Bolsonaro em um trama para deflagar um golpe de Estado, destinando a anular as eleições presidenciais de 2022, na quais Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Havia ainda a denúncia da suposta tentativa de gravar morais na expectativa de que ele falasse algo que comprometesse e o fim a fim de abrir caminho para que seria uma intervenção militar no país. No entanto, o depoimento à Polícia Federal aponta um ninho de contradições. Reunião. Em oitiva à Polícia Federal, em 12 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou ter reunido com os dois, mas negou qualquer plano contra Moraes. Afirmou que, em conversa em 20 minutos, tratou tudo dentro das quatro linhas da Constituição. O depoente ainda ressaltou não ter intimidade com Duval. Por esse motivo, Daniel Silveira teria marcado a reunião entre os três. O ex-deputado, por sua vez, contou versões diferentes. Olha o problema que o Marcos Duval está dando para o presidente Bolsonaro. Eu falo para você que existe uma ficha em expedition. Eles estão procurando em todos os lados algo que possam criminalizar o presidente Bolsonaro e colocá-lo na cadeia. E o Marcos Duval simplesmente ajudou a complicar a vida do presidente Bolsonaro. Quem é que está aqui você ainda confia no Marcos Duval? Fábio, eu confio no Marcos Duval. Coloca um. Coloca um. Se você falar Fábio, não confio mais no Marcos Duval. Não fazia assim. Se você confia, coloca um. Você que diz Fábio, eu sempre confiei, mas não confio mais, coloca dois. E você que fala Fábio, eu nunca confiei, coloca três. Eu quero ver a cabeça de cada um de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Segundo depoimento na íntegra ao qual o colunista Paulo Campelli do Metrópolis teve acesso, Silveira afirmou que Duval o procurou. Insistiu por telefone para conseguir uma agenda com Bolsonaro. Na ocasião, Daniel comunicou ao senador a data em que encontraria com o então presidente no Palácio da Vorada. Marcos Duval tivesse interesse que aparecesse por lá, relatou Silveira a PF. O senador então teria aguardado o ex-deputado na entrada da residência oficial. Em contradição e relato do Marcos Duval, Daniel Silveira alegou que não sabia o que seria discutido no encontro entre senador e Bolsonaro. De acordo com ele, Duval disse que o assunto era sigiloso e que necessitava de um encontro rápido com o presidente. Já Bolsonaro relatou a PF versão bem diferente. Afirmou que Daniel Silveira adiantou sim que Alexandre de Moraes estaria na pauta do encontro. Autoria do plano da gravação. O senador responsabiliza o ex-deputado federal Daniel Silveira investigado no âmbito do inquérito das fake news pela autoria do plano para gravar Moraes, Silveira nega. Questionado sobre mensagens trocadas do Duval referentes a equipamentos de escuta e transmissão, o ex-deputado alega que o senador solicitou sua ajuda em conseguir esses equipamentos para comprovar que estava sendo perseguido. Silveira disse não ter qualquer equipamento dessa escuta e que teria prometido ajudar Duval apenas para acalmá-lo. Já Duval afirmou que o plano de Silveira era gravar Moraes escondido e que para convencê-lo disse que o senador se transformaria em um herói brasileiro se executasse a missão. Então você vê que ele se transformou herói para muita gente. A PF questionou Silveira sobre o uso do termo missão em mensagem enviada do Duval. O ex-deputado respondeu se trata de apoio a uma proposta de emenda constitucional que Magmo Malta representaria no Senado para dar o cargo de senador vitalício a Bolsonaro e ao ex-presidente da República. Troca de mensagens com Moraes. Silveira afirmou ainda que Duval tentou cooptá-lo a enfrentar Moraes. Relatou que o senador teria lhe mostrado uma suposta troca de mensagens com o magistrado. Nela, o ministro do STF teria criticado uma notícia que informava que Silveira seria nomeado chefe do cabine do senador Magmo Malta. A nomeação acabou não acontecendo porque Silveira foi preso antes. Duval teria dito o ex-deputado olha a parcialidade de Moraes. Vou derrubar. Daniel Silveira relatou a PF que respondeu deixo o Alexandre quieto não quero saber de nada com o judiciário. Bolsonaro também relatou que o Duval tentou demonstrar algum grau de amizade com Moraes. Tudo começou por aí. Houve contato de Daniel Silveira dizendo que Duval queria falar comigo. Assunto importante. Daniel Silveira queria o Marcos Duval falasse alguma coisa mas ele não falou nada. Não sei qual foi o contato que Daniel com o Duval o que eu tinha de conhecimento é que eles não tinham relacionamento acrescentou o presidente. Coisa de maluco. Em entrevista à imprensa depois da oitiva com o PF Bolsonaro declarou dia 9 ou 10 de dezembro logo após aquela reunião comigo Marcos Duval eu respondi coisa de maluco eu não tinha vínculos com o senhor Marcos Duval nada foi tratado não tinha plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes Bolsonaro ainda mostrou conversas de WhatsApp nas quais o senador teria relatado Silveira estaria articulando uma trama para Moraes perder a função do ministro e comentou ah peraí WhatsApp nas quais o senador teria relatado que Silveira estaria articulando uma trama para que Moraes perdesse a função de ministro e comentou coisa de maluco cara então você vê a loucura né contradições do denunciante Marcos Duval mudou suas versões dos fatos por diversas vezes e ainda precisou explicar mensagem celular sobre o episódio houve uma tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado com ele cara isso aqui é muito sério como é que o cara pode falar uma merda dessa como é que o Marcos Duval pode mentir assim você que me criticava quando eu falava que o Marcos Duval era mentiroso eu quero que você seja um honesto intelectual o Marcos Duval diz houve uma tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe você acredita que o Bolsonaro fez isso ou o Marcos Duval está mentindo responde para mim depois ele mesmo negou que isso tivesse acontecido o parlamentar falou da reunião e em certa ocasião disse até que o encontro não havia ocorrido totalmente maluco em motiva da PF Duval ainda disse ter blefado o ex-deputado federal Daniel Silveira sobre reportar inteligência dos Estados Unidos justificou ter usado o argumento para ganhar tempo de formar morais toda a trama que se desenvolvia nos bastidores a troca de mensagens entre senador e ex-deputado federal ocorreu em dezembro do ano passado entre dias 13 e 14 em conversas interpretadas no WhatsApp o senador escreveu que tinha contato com agentes estrangeiros sob o plano de gravar morais é muito complicado galera muito complicado mas só fez o que prejudicar o presidente Bolsonaro galera Deus abençoe a todos vocês vocês tem um dia maravilhoso coisas boas acontecendo na sua vida eu vejo vocês seis da manhã começando com o pé direito tchau tchau um abraço